Alô você que está na Santa Terrinha de Portugal, a Santa Terrinha dos Meus Ancestrais. Está na sua casa, não é? Olha que momento bom para ler. Esse é um livro que foi lançado aí pela editora Planeta Portugal. A sabedoria da transformação. Transforme o que você pode considerar uma prisão, um isolamento, um local de comunicação e de prazer à vida. Viaje comigo, através de momentos, expressões de sabedoria. Por exemplo, vamos abrir uma página que diz assim, alcance o seu significado mais sutil e profundo, seja por um momento o jovem Siddhartha Gautama a transformar-se em Buda, o desperto, o iluminado. Toda a Terra e todos os seres estão juntos conosco. Aprecie a sua vida.